Tem uma palavra que a você não deixa abrir a porta que ele vai abrir, tudo que você Ele enviou a Deus, já está vivo, esses dias Deus que viu o seu lugar, não vai mais confundir Não vai mais confundir, não vai mais confundir, não vai mais confundir Não vai mais confundir, não vai mais confundir, não vai mais confundir Não vai mais confundir, não vai mais confundir, não vai mais confundir e sou minha ex-salva a me nao todo e se eu quem é o meu mal eu sei o que eu quero como a faça eu não vou passar e se eu quem é saqueta o que eu não vou eu não vou passar Estão indo para o arrebatar Não deixarei ser um chão E você precisa viver Para o arrebatar A chão só para tudo Que está acontecendo Estão indo para o arrebatar Estão indo para o arrebatar